E hoje à noite, a partir das 8 horas, na casa de shows Vivri, em Aracatuba, o apresentador e comediante André Massa se apresenta com um espetáculo de humor, comediologia, e ele, claro, está aqui com a gente no nosso estúdio. E aí? Tudo bem com você, André? Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos contar para o pessoal de casa quem for hoje à noite no Vivri, o que vai poder degustar um pouquinho, digamos assim, do comediologia. É, você vê que eu... Boa tarde a você, os telespectadores. Eu gostei tanto de Aracatuba, Aracatuba também gostou do comediologia, tanto é que me chamou novamente, né, para estar aqui com o espetáculo. E quem for hoje à noite, claro, vai dar muitas risadas, né, com o comediologia. Esse espetáculo que está rodando o Brasil, recém... Terminei a primeira curta temporada em São Paulo, eu volto agora também no próximo mês com a temporada do comediologia em São Paulo. Estava em cartaz no Teatro Folha, um dos principais teatros do eixo cultural do país. E agora, vindo para Aracatuba, é a terceira cidade já da turnê nacional, que agora a gente começou a estar rodando o Brasil. Muitas risadas, é um espetáculo ágil. Eu trago várias frentes aí da comédia, então tem imitações, tem o stand-up comedy, personagens. E tem algumas surpresas preparadas para Aracatuba, especificamente. Ah, então tem coisa nova. Porque no ano passado você esteve aqui, a gente foi, eu fui conferir, inclusive. Gente, sensacional, dei muita risada. Mas tem coisa nova, então? Tem, tem coisa nova. Eu estou trazendo assuntos que o pessoal gosta de comentar, tipo, por exemplo, signo. Todo mundo hoje em dia está super em alta e eu tenho uma página no Facebook com mais de 120 mil seguidores, que é o Doido dos Signos, então eu levo isso também para o palco. Porque hoje a pessoa, na hora dela, ela passa aquela cantada, ela está na balada, ela fala assim, qual que é o seu signo e depois o nome? Né? Porque é meio... A gente já se prepara para o que tem ali pela frente, né? Eu trago também o tutorial de dança, outras cenas de improviso em que a plateia é fundamental. Então a gente tem aquele retorno imediato da plateia, a plateia vai ver, vai se identificar e vai levar para casa depois a ideia, principalmente os tutoriais. E pode ser que até participe junto, porque eu sei que você não tem muita... Participa junto, era para ser a surpresa, porque às vezes a pessoa fala, Não, eu não vou sentar ali na frente, meu, senta na frente, que a gente não vai pegar você para subir no palco, tá? A gente vai pegar sempre o pessoal que está ali mais tímido e quer se esconder. Então vai lá, senta na frente, que não é você que vai subir no palco. É uma boa tática. E o Comediologia já passou por mais de 70 cidades, eu sei que tem várias pessoas envolvidas, né, André, nesse trabalho? É, exatamente. Na verdade, o Comediologia, com toda essa turnê, são mais de 30 mil espectadores pelo país aí em três anos, então é um número considerável. E o Comediologia, eu me preocupo muito com o legado deixado fora do palco também, não só com um artista ali em cima do palco, mas com o legado fora do palco. Tanto é que para esse evento aqui em Arassatuba, eu abri mão do meu cachê, todo o cachê está sendo doado também para o OE da Feira Interarte. Então é algo que é muito gratificante para nós, artistas, saber que a gente está fazendo parte de algo extremamente importante para a cidade de Arassatuba especificamente. No final de 2018, a gente arrecadou mais de 5 toneladas de alimentos aí, com o Comediologia, no último final de semana, 300 litros de leite, e eu doei três cadeiras de rodas para uma instituição também no interior do estado de São Paulo. Então é a gente se preocupar mesmo com o próximo, né? E claro, aí a gente hoje vai ter a participação também do Rafael Bonfim, humorista de Ribeirão Preto, que já participa aí comigo em algumas apresentações. E uma coisa muito legal também do Comediologia é que é um show para a família, ele não tem palavrão. Então, às vezes a pessoa fala, pô, é comédia, é stand-up comedy, tem como eu levar minha família, meus filhos? Leva, leva que vai ser bem legal, é um show para a família, não tem palavrão, tem muitas imitações, então é de Pablo Vittar a Maria Bethânia, então tem para todos os públicos assim. E eu trago coisas, por exemplo, a mãe, toda mãe ela tem o costume de colocar gente roubada, né? Sempre. Minha mãe falou assim, vamos à missa, vamos à missa. Eu falei, vamos? Ela falou, não, mas essa é muito especial. Eu falei, especial? Ela falou, não, essa missa é top, você tem que ir nessa missa. Porque a mãe me aprendeu a falar topzera agora, não é top. E ela falou, eu falei, por que essa missa é tão interessante? Ela falou assim, é a missa do Padre Fábio de Mello. Tá explicado. Eu não sei se você foi na missa do Padre Fábio de Mello. Nunca fui. Você de caso já foi? Nunca fui, mas muita gente quer ir, né? Vai assistir o Comediologia hoje à noite, que eu vou te contar, te mostrar, te colocar num contexto, com música, danças e tudo, como funciona a missa do Padre Fábio de Mello. Que ele realmente é sensacional, que homem. É sensacional, né? E você imita certinho, né? Eu quero que você deixe o pessoal com um pouquinho de vontade, André. Imita aí uma lenda da sua jornada aí, para a gente ver se a gente vai gostar. Vai, eu vou te dar esse espaço. É, na verdade, recentemente eu estive com o Rony Von, né? Inclusive viralizou aí nas redes sociais a minha imitação da Aracy, que é sensacional, né? Aqui do SBT, enfim, do Caso de Família. E o Rony Von engasgou. Nós estávamos jantando e estava gravando e tal. O príncipe da Jovem Guarda, né? Engasgou, todo o classudo. Ele simplesmente engasgou com a imitação da Aracy. Porque quando eu começo a fazer imitação da Aracy, que eu faço aquele... Eu trago o tema voz, que eu vou falando de várias vozes marcantes. A Aracy, ela é marcante não só pelo produto, mas pela voz também. É algo que fixa muito. Desde que eu sou criança. E é aquela coisa que ela vai falando. Vamos falar de coisa boa, gente. O ômega 3 melhora a memória, a concentração, viu? É um anti-inflamatório natural, viu, Jéssica? E assim vai indo, né? E muitas outras imitações, tipo, de música sertaneja. Aí depois vai pro Tim Maia. E tem um quadro novo também que a gente vai trazer aqui, que é o Gospelsão, né? A gente vai fazer um baile funk gospel. Nossa! Então eu vou me transformar num MC e trazer esse baile funk gospel. Como que é isso? Como é que funciona? Na verdade, o baile funk gospel, a gente substitui as palavras, né? Porque, tipo, hoje fala parado no bailão, né? Então a gente substitui. Em vez de falar que vai pro bailão, vai pra igreja. Mas eu não vou fazer aqui agora pro pessoal ir lá assistir. Porque aí tem toda uma trilha, tem tudo. Mas a gente substitui, né? Tipo, aquela música e só que é vral. Até hoje eu não entendi o que é vral. Então, tipo, a gente vai substituindo as palavras. E isso o pessoal também se identifica muito. E a gente dá um passeio. E é uma maneira também de conscientizar as pessoas, por exemplo, sobre intolerância religiosa. Sim. Pra gente entender, a não discriminar mesmo o outro, né? Respeitar. Trago muitas coisas de ideologia de gênero. A gente aprender também e entender. Que todo dia é um aprendizado, né? Eu falo a palavra aprender porque a gente aprende diariamente. Conscientização. Eu trago muito sobre a Lei Maria da Penha, de uma forma em que as pessoas conseguem entender. Trago dados que são chocantes, mas que estão muito próximos da gente. Então a ideia do Comediologia é essa. É fazer um show pra família. É fazer um show pra informar e pra dar risada. Porque, muitas vezes, a população, em geral, não me entendam mal. O senso comum, vamos dizer assim, não pode falar o que tem que falar, o que deveria falar. Pra isso existem os artistas. Pra isso existem os formadores de opinião, os comunicadores. Sim, pra levar essa concentração. Pra levar. E, muitas vezes, eu também sou jornalista. Nós, como jornalista, eu tenho um papel de jornalista ao seu lado, nós sabemos que existem as tesouras, né? Que a gente não pode se manifestar de qualquer maneira. Mas, em cima do palco, pra dar risada, a gente tá ali pra trazer essa crítica e fazer a sociedade questionar. Principalmente esse momento de transição que tá passando o Brasil. Não tô falando de nenhum partido. Estou falando de momento de transição. É pra isso que serve o artista. É pra isso que serve o humorista. Tem quem gosta. Tem quem não gosta. Mas, o mais importante, é a gente dar risada. Então, ou seja, você vai hoje na apresentação, no evento. Além de você se divertir muito, dar risada, tá aí naquele momento gostoso com a família. Também tem esse lado da concentração, que é extremamente importante, né? Né, André? A gente vem sempre falando aqui no jornal. Mas, antes de você ir embora, eu quero mais outra palhinha. Porque a gente ficou à vontade. O que você pode adiantar aí pra gente, vai? Não, uma das imitações que mais faz sucesso também é a da Pabllo Vittar. Eu não consigo entender a Pabllo Vittar. Às vezes, eu já vi no show da Pabllo Vittar. Parece que ela não entende muito as coisas. Que tudo ela fala assim, ó. E o quê? E o quê? Tudo ela fala. Você fala, Pabllo, e o quê? Ela olha e agora viralizou aquele da briga dela com a Anitta, do 70 mil dólares. No carnaval, tipo, do nada, ela vira 70 mil dólares no clube, amor. E, tipo, vai embora e sai. Então, é o que tem no show da Pabllo Vittar. E o quê? E não posso falar a palavra, mas é rebola. É rebola. É bunda. E tem ali, entendeu? No show da Pabllo Vittar. É isso que tem. Tudo ela tá assim, né? Tudo ela tá mostrando. Aí a câmera foca. Aí ela dá um negócio aqui assim, ó. E o pessoal de casa deve estar adorando agora no ano do almoço. Mas é isso. Eu trago muito, por exemplo, da Pabllo Vittar. Lucas Lucco, que eles fizeram uma parceria. Porque o Lucas Lucco... O Lucas Lucco, ele... Parece que ele tá dando... Ele sofre um pouco na hora de cantar, né? Repara que o Lucas Lucco... Não tá tão difícil pra você também, né? Bicho perfeito. Ô mozão, cheguei à conclusão. O Lua Santana já é um pouco diferente. O Lua Santana já é mais ágil. O Lua Santana, ele fala muito, ele aponta, assim. Ele dá um soquinho no ar, ele dá um pulo. O Lua Santana é tipo o Bendez do sertanejo. Né? Demonstra ele de várias formas. E é meio anasalado a voz dele. Então ele fala... Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. E ele tem uns negócinhos... É sensacional. Não é mal do Lua Santana, não. Porque tem muita gente que gosta aqui. Eu adoro o Lua Santana. Eu já entrevistei o Lua Santana. Eu acho ele sensacional mesmo. Eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo três vezes. Então é uma coisa muito legal. E a gente traz referências que a gente gosta, né? Tipo, falando de Marília Gabriela, Maria Bethânia. Tudo a Bethânia quer transformar em poema. Então tem muita coisa. A Alcione, né? Que é sensacional, um ícone. Que a Alcione, ela conseguiu errar evidências. Bacana. Quem erra evidências? Ninguém erra evidências. É o hino evidências. Tudo isso e muito mais a partir das oito horas da noite. Rapidinho, brevemente, como que o pessoal faz para conseguir esse ingresso? Agora o pessoal tem que ficar ligado e direto no Viver Event também. Na associação, né? Na associação comercial também. No El Supremo Churros. E nas óticas Carol também. Pode adquirir o ingresso de maneira antecipada. Se eu não me engano, tem duas áreas, né? Tem a área VIP e a plateia. Então, meu, tem mesas e cadeiras. Então é sensacional. Você vai estar lá, né? A gente vai estar. Daqui a pouco a gente se encontra. Eu vou falar logo mais à noite. Trazer referências de vocês. Muita risada. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Sou da casa, então é sempre um prazer estar voltando aqui no SBT Interior. Até uma próxima. Um beijo.